Fala galera, bem vindos a mais um podcast do Biwan Eu sou a Amanda Pinheiro E eu sou Rebeca Cruz E hoje nós estamos com um convidado que pula muito alto Eu fico impressionada, cara das acroacias, das piruetas Baita do pique, João Figueiredo Fala galera, pessoal que tá ouvindo o podcast do The One, que prazer, que honra estar aqui com vocês, muito legal. A gente sabe que você tem um coração muito missionário, a gente pode ver pelas suas redes sociais. E como foi sua experiência de ser, eu creio que você é embaixador de uma ONG na Angola, correto? Sim, não, da Nisi. Da Nisi? É, eu faço parte. Aqui nas duas, na real, a gente visita bastante, mas eu, especialmente a Nisi, que a gente acaba promovendo mais, enfim, nas redes sociais, no Brasil, incentivando o pessoal a participar, a doar, a ajudar, a fazer parte, a se engajar no projeto. Sim. Então, sabendo disso, que você é super engajado em missões, queria saber da onde surgiu essa veia missionária dentro de você. Se você foi inspirado pelos seus pais, se foi algo que Deus falou com você, ou se foi outra pessoa que te inspirou. Da onde veio? Sim. Na real, meus pais sempre, eu nasci no Lacristão, mas até os meus seis anos, a minha família viveu um processo, assim, muito, muito complexo. Meus pais sempre foram engajados no ministério, minha mãe praticamente cresceu também na igreja, meu pai vem de um contexto muito louco, de vida, de droga, de loucura, de surf, enfim. E aí, até os meus seis anos, a minha casa viveu um processo muito difícil no relacionamento deles, né? Então, eu passei ali, a minha infância, desde que eu nasci até os meus seis anos, foi uma fase muito conturbada. apesar de eles fazerem parte da igreja, enfim, minha mãe sempre muito engajada com, vamos dizer assim, missão urbana, né? Que é pregar no velório e visitar no hospital. Eu sempre acompanhei desde muito pequeno, até que com seis anos, meus pais se separaram por sete meses e depois desses sete meses, Deus restaurou completamente a minha família. E passou, passaram, sei lá, passaram dois anos e eles começaram a implantar uma igreja no interior de São Paulo, né? Da igreja que a gente faz parte, que é a Bola de Neve, que é onde eu nasci. E foi nessa, a inspiração, é óbvio que a ativação, ela veio de Deus, porque eu sou muito, eu não acredito naquilo que dizem que filho de peixe, peixinho é, sabe? Filho de pastor, pastor será, filho de missionário, missionário é, eu não acredito nisso, porque eu acredito que nós somos indivíduos, né? Que Deus escolheu algo específico pra cada um de nós. Então, a ativação, ela veio do Espírito Santo, mas obviamente a inspiração, ela veio dos meus pais, dessa, por estarem engajados com essas missões urbanas. Nada fora do Brasil, até mesmo, nada fora, pelo que eu me lembro, assim, na minha infância, fora do estado de São Paulo, mas sempre, eu lembro assim, de a gente passar natais, a véspera do Natal, a gente passar entregando marmita nas ruas, no, enfim, no minhocão de São Paulo, pra mendigos, pra prostitutas, pessoas, pessoas estavam ali na rua, na deriva, sem comida, enfim, eu lembro, desde pequeno, a gente fazendo isso. Então, eu sempre fui inspirado a ter um olhar pro próximo, né? A entender que tudo que a gente vive na igreja é em vão, né? Tudo que a gente faz, a gente diz, a gente ora, a gente levanta as nossas mãos, se não for manifestado em obras. O que a palavra diz, que a fé sem obras, ela é morta. Então, eu acredito que se a gente crê em algo, automaticamente a gente vive e transborda esse algo. Então, eu venho daí. E aí, obviamente, ao longo da minha vida, até veio essa pergunta, lembrei de um episódio, minha mãe que me conta, na real, eu lembro muito bem. Primeiro, eu tava na barriga dela e uma criança veio, orou pela barriga dela, né? Por mim, que tava ali dentro, e disse que eu seria um missionário, que eu ia pras nações e que me via no Japão. Aí, eu tinha uns dois pra três anos de idade, a gente foi numa feira de nações, que tinha no clube que eu fazia parte, lá em São Paulo. Então, tinha várias barraquinhas, cada uma como uma nação. E a minha mãe conta que eu parei na frente da barraquinha do Japão, peguei a bandeira e falei pra minha mãe, mãe, um dia eu vou pra esse país, e ainda falei, igual o meu tio Nico, que meu tio Nico, ele era advogado, e ele é advogado, eu falei isso por conta do terno, da roupa. E aí, ela ficou com isso na cabeça, eu lembro desse dia da Feira das Nações, mas eu não lembro da minha fala. E ela, desde quando eu cresci, ela me conta desse cenário, desse episódio. E algo que Deus sempre queimou no meu coração, as nações, e especificamente o Japão. Ainda não aconteceu, mas eu sei que Deus sempre queimou dele. Deus tá te preparando, tá te moldando. Exatamente, mas foi assim, foi uma coisa atrás da outra, uma confirmação atrás da outra, profetas que viam e oravam, confirmavam, mas meu coração sempre queimou. Até que um dia, meus pais me colocaram em inglês muito cedo, e eu odiava inglês. Assim, nossa, era horrível, eu tinha um professor que me dava muito com amor, que eu ficava maluca, eu não queria ir em inglês de jeito nenhum. É, exatamente, e aí eu falei, não vamos fazer inglês, sair do inglês. Aí um dia o Espírito Santo começou a me incomodar, você quer ir pras nações, você quer pregar o Evangelho, e você não quer se esforçar pra se comunicar com as nações. Aí eu falei assim, como assim, meu Deus? Aí ele falou assim, você tem que aprender inglês. Se você quer fazer isso que eu te amei pra fazer, se você quer corresponder ao ID, não basta você levantar as suas mãos, ou como a gente viu recentemente, levantar os nossos sapatos. Não é só sobre algo que a gente possa mostrar pra quem tá do nosso lado, mas sim sobre expandir a nossa capacidade. Quando a gente diz assim, Deus me capacita, o que é capacidade? É o tamanho daquilo que a gente pode receber algo. Então, essa sala tem capacidade pra 11 pessoas. Eu quero ter capacidade pra receber aquilo que Deus me chamou. Então, o que é ser capaz? É, eu me expandir pra que Deus derrame sobre mim o chamado dele, e eu conseguir, e caber dentro de mim, esse chamado. Então, Deus começou a me incomodar, você tem que aprender inglês, eu te chamei pras ações, pro ID, você tem que aprender outras línguas. E aí, fui lá, fiz a prova de nivelação do inglês, e depois de, sei lá, 2, 3 anos fazendo, eu fui pro primeiro nível. E aí, eu falei, Deus, não é possível, você tá me provando. E aí, fiz 6 meses nesse primeiro nível, a diretora me procurou e falou, João, a gente vai ter que pular, me pulou 2 níveis, fiz mais 6 meses, ela me pulou mais um nível, fiz mais 6 meses, ela me pulou mais um nível, em um ano e meio, quase 2 anos, eu terminei o curso, concluí o curso. Saí do Brasil sem dinheiro, não, eu não tinha condições, mas, na terça-feira, eu lembro, era uma terça-feira de manhã, eu morava com meus pais no interior de São Paulo, cuidava do ministério local de jovens, da minha igreja, e ministrava no louvor também. E aí, a gente fez uma reunião de adoração na minha casa, numa terça-feira à noite, só que eu lembro que nessa terça-feira de manhã, na madrugada, na real, nessa terça-feira, eu tava orando e Deus falou assim, coloca um mapa, mundo, no teu quarto, e começa a orar sobre as ações, porque eu vou te dar versículos. E esse ano, eu vou te levar pros Estados Unidos. E eu lembro, eu tinha passaporte, eu tinha o visto, porque um dia a gente ia fazer uma viagem, mas aí a nossa condição financeira mudou, e a gente não foi mais, mas o visto e o passaporte tava lá, e Deus falou, eu vou te levar pros Estados Unidos esse ano. Eu criei, falei pro meu pai, ele falou, vamos comprar então o mapa. A gente foi, a gente comprou o mapa, escrevi, orei, e eu falei, caraca, Deus, é praticamente impossível, a gente não tem dinheiro, não tem como, como você vai pros Estados Unidos esse ano? Mas o Senhor sabe. E aí, na terça-feira à noite, a gente tava no meio de adoração, chegou um ser humano que eu não conhecia, junto com um casal de presbíteros da igreja. Eles sentaram, eu comecei a orar pelas pessoas, e Deus me deu uma palavra pra ele. E eu falei, eu vejo você voando de um estado pro outro, o coração da sua esposa muito aflito, Deus tá alcançando ela e trazendo paz pra essas viagens, e eu vejo Deus prosperando, blá, 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 algumas coisas do tipo. Ele começou a chorar e começou a filmar. Acabou aquele momento, fui com meus amigos, comecei a trocar ideia, não sei o que, meu pai me chamou, João, vem cá. Aí tava ele e meu pai conversando, ele falou assim, olha, esse é o Ignaldo, ele mora em Nova York há 40 anos, ele é irmão da Ninon, que é a presbítera, e ele veio aqui porque ele quer conhecer a gente e tudo mais. E o Ignaldo olhou pra mim e falou assim, olha, fez muito sentido o que você me falou, eu abri uma empresa na Flórida agora, eu viajo toda semana, de Nova York pra Flórida. E minha esposa tava muito incomodada com isso, porque, enfim, foi tudo que envolve uma viagem, sair de casa, etc. Mas Deus confirmou. E eu queria te perguntar uma coisa, você tem passaporte? Eu falei, tenho. Aí meu coração já gostava, no mesmo dia, você falou na terça-feira à noite, Deus me falou na terça-feira de manhã. Ele falou, você tem visto? Eu falei, tenho. Por incrível que pareça. Ele já foi pra essas vezes? Eu falei, não, nunca fui. Ele falou assim, Deus me incomodou, eu vou te levar pra essas vezes, eu quero que você fique um mês pra você ministrar pros jovens da minha igreja, eu vou pagar sua passagem, sua hospedagem, sua alimentação, e o que você quiser comprar lá, é tudo por minha conta. E eu falei assim, aí eu comecei a chorar. Muito forte aquilo, porque no dia anterior, em tudo que Deus me falou, eu fiz um cofrinho. E eu coloquei assim, no cofrinho escrito, eu falei assim, me ajude a ir para as nações. Na minha cabeça, todo mundo que for em casa, coloca uma moeda, uma hora vai, meus pais são pastores, a casa tá cheia toda hora, então vai dar certo. Ele semeou 300 dólares, eu comecei a chorar, meus amigos estavam juntos, eles sabiam do que eu tava vivendo, eles começaram a chorar também. Levei ele pro meu quarto, mostrei, aí ele começou a chorar, todo mundo chorando, e naquele ano, Deus me levou pros Estados Unidos, eu fiquei um mês lá, pregando o evangelho, ministrando pra jovens, e desde então, o Senhor já me levou pra mais de 13 nações, e isso foi em 2017. Então, eu só tenho 20 anos. Então assim, Deus, ele faz coisas que não dá pra atender. Eu postei no meu Twitter esses dias, porque, contando um pouco, eu não fui atrás de nenhuma gravadora, de nenhuma produtora, eu não tive investimento, eu não tive investidores, meus pais não são ricos, muito pelo contrário, tudo que aconteceu na minha vida foi puramente Deus, não foi a minha igreja que me lançou, foi Jesus. Então, eu gosto de incentivar pessoas que talvez, que Deus tenha uma palavra pra aquela pessoa, e ela não vê nem por onde começar, às vezes pensam, caraca, eu tô escondido no interior, sei lá, de Goiás, ninguém me conhece, o meu Instagram não tem seguidores, como que eu vou fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer? Eu também não sabia, se eu tiver que explicar como tudo tá acontecendo na minha vida, como tudo aconteceu, eu só tenho uma resposta, é a vontade de Deus estabelecendo pra quem tá disposto a viver. Então, desde as músicas, os projetos, nada disso veio de dinheiro guardado, de pessoas que falaram assim, então vai lá, canta, que eu vou pagar, e vamos aqui, vamos fazer isso, vamos impulsionar, é Deus, puramente Deus. Então, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi assim, a segunda vez foi exatamente assim também, e aí Deus começou a fazer. Então, sobre missões, eu sei que tem muitas pessoas que queimam o coração a respeito de missões. Na minha vida, eu comecei entendendo que se eu tenho chamado pra missões, a partir do momento que eu entendo isso, eu sou um missionário, e eu devo exercer o meu chamado onde eu estiver. Então, se eu estiver hoje na minha escola, o meu campo missionário vai ser minha escola. Se eu estiver hoje no meu bairro, o meu campo missionário vai ser meu bairro. E se um dia Deus me enviar pra África, pra Índia, pra qualquer outro lugar do mundo, lá também será o meu campo missionário, porque o que define o meu chamado não é o lugar que eu estou. Sim. E sim quem eu sou e a forma como eu entendi o meu chamado. Então, se você é um profeta, se você é um mestre, se você é um evangelista, se você é um missionário, se você é um apóstolo, você já pode viver o seu chamado a partir do dia que você entendeu que você foi chamado pra aquilo. E manifestando ele independente do lugar, entendendo que ele está dentro de você. Então, foi isso que assim virou a chave na minha vida. E eu comecei a exercer missões nas praças, fazer culto na praça, e nos hospitais eu era por enfermos, na minha escola, sei lá, minha amiga falava ah, estou com cólica, eu parava e falava assim, deixa eu olhar pra você no meio da aula de física. E ela começava a chorar, foi curada no meio da aula, começou a chorar, não entendeu nada, depois, no final do semana seguinte, estava na igreja sem nem convidar e está lá até hoje. Então, meu coração queima por ver um evangelho de não só de palavras de persuasão, mas de manifestação do poder do Espírito Santo se manifestando. E isso vem pro meio do entendimento de quem Deus é, de quem ele me tornou, e pra que ele me chamou. Nossa, eu... Então a gente acaba por um podcast aqui. O que eu vejo muito é que, tipo assim, o Senhor te deu o sonho, aí você agarrou com fé e aí ele te mandou a provisão. Exatamente. E isso é incrível, porque às vezes a gente, eu falo isso muito por mim também, na minha vivência que elas trazendo pro pessoal, mas às vezes Deus dá um sonho muito mirabolante pra gente, que é exatamente o que você falou, Deus, eu não tenho dinheiro. Não tenho que acontecer. Deus, de onde você está tirando isso? Eu sei bem, né? Eu não tenho formação, não tenho nada. E aí, às vezes a gente fica nesse conflito interno, mas é literalmente isso, agarrar com fé e nossa, como eu te ficava aqui nesse extremo. A primeira vez que eu fui pros Estados Unidos foi a mesma coisa, eu não tinha condição nenhuma, eu, Deus, eu não sei pra onde você está me levando, mas vamos lá, né? nunca esqueço, ela foi pra Bethel, né? Aí ela pagou a casa, ela pagou a casa e não tinha passagem. Eu falei como um cartão de crédito antes de ser aceita, assim, tipo, confirmar, não, você realmente está lá. Eu fiz minha entrevista esperando a resposta, eu, alta de fé, vamos! E deu certo? Deu certo. Deu certo. Mas foi no meio da pandemia, mas Deus sabe de todas as coisas. Já foi, já voltou. Que bem, você foi agora, então? Eu fui em 2019, voltei agora em 2020. agora em 2020, então em 2021. Eu acredito muito nisso. Uma vez que você se apresenta disposto, Deus manda. Sim! Não tem, assim, não tem uma forma, gente, tipo assim, não tem, não tem. É uma loucura você falar assim, eu vou e as coisas vêm, as portas se abrem. É uma loucura, é por fé. É pra esse lugar que Jesus chamou a gente pra viver. Se a gente não vive isso, a gente está errado, a gente está fazendo uma coisa errada. Eu acho que todo cristão deveria ter um senso de aventura muito aguçado, porque... se você confia em Deus, qualquer coisa que ele te mandar é uma aventura, cara, ele vai prover, ele vai cuidar, ele vai fazer tudo. Você só tem que estar lá, ser fiel, por mais que ele passe por uns perrengues, a gente passa, mas a gente está lá. E aí a gente viu que você, o cara é muito engajado com missões, como a gente já conversou aqui, e eu queria muito saber o que o senhor te ensinou na sua última viagem missionária. Porque assim, a gente entende que a gente vai lá, sim, pra entregar algo, mas a gente também recebe muito. faz quase um ano que eu não saio do Brasil, né, por razões óbvias que estamos vivendo, mas... mas eu sei que a última vez que eu fui pra um lugar assim com uma mentalidade tipo, isso é uma missão, foi, por incrível que pareça, foi pra Los Angeles, e não foi, não foi um lugar, tipo, ah, Los Angeles, um país pobre, de pessoas morrendo, né, na rua, passando fome, como as pessoas às vezes imaginam que é uma missão. Isso também é um outro paradigma que tem que ser quebrado. missão é só a África, né? Missão é só a África, falar de Jesus é só pra pobre, e a igreja é só pra esse tipo de gente, né, o rico, o famoso, os países ricos, né, os lugares incríveis que tem pelo mundo, não devem ser alcançados, né, porque Jesus, ele veio só pro, pra aquele, né, que tá passando fome, não é necessariamente isso. Então, eu fui pra Los Angeles, eu passei um mês lá, me estando na minha igreja local, e fazendo alguns tipos de missões urbanas com jovens, e eu lembro que a gente foi pra Venice, Venice Beach, e a gente ficou, a gente reuniu ali uma galera e a gente começou a tocar. A gente começou a tocar músicas em português, músicas em inglês, e, enfim, até músicas estratégicas, tipo, segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que você tava ali só pra observar, e a Charlie Brown Jr. assim, pá, no meio, e eu, meu Deus, que loucura. Inclusive, essa música do Charlie Brown, um fato curioso, ele escreveu essa canção depois que ele foi no culto lá na Bola de Neve. Chocado. Dois dos melhores amigos dele, são hoje pastores de bola, levaram ele. Que loucura. E é por isso que ele fala assim, segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que você tava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é possível encontrar a moça e perder a razão, mas pra quem tem que ter um pensamento forte, inclusive só questão de opinião. E disse, os loucos sabem. Os loucos são os cristãos. Ai, amei. Tudo é mesmo. E a gente começou a tocar músicas assim, e aí, os gringos começaram a chegar, assim, alguns brasileiros que estavam lá, tipo, morando lá, uma vida louca. A gente foi com uma bateriazinha, pá, e um violão. As pessoas começaram a chegar e... Deus me mostrou, assim, porque a gente tende a falar, pelo menos eu sinto isso, assim, por mim, a gente tende a falar com muito mais... às vezes ousadia, coragem, em lugares que vivem uma realidade muito, muito terrível. Então, você vai numa comunidade, falar do amor de Jesus, onde as pessoas estão morrendo, ali, de fome, de sede. Você vai pro... pro setor nordestino, você vê aquelas pessoas naquela situação, você... parece que você sente um pouco mais de... de facilidade pra abordar por verem aquelas coisas naquela razão, naquela circunstância, enfim. Então, às vezes, você vai com uma mentalidade um pouco mais tipo, é isso, Jesus vem, não sei o quê. E quando você tá num lugar onde aparentemente as pessoas não precisam de nada, eu sinto um desafio, eu não sei se todos que estão vindo sentem isso. Faz sentido. Mas onde você fala assim, caraca... O que eu vou dar pra alguém que já tem tudo? Exatamente. Exatamente. Então, você pensa, meu Deus, como que vai ser a abordagem aqui? Porque eu não posso, eu não vou trazer uma cesta básica pra eles, entende? Eu vou vir com uma parada que eu sou muito triste. Eu não tenho um meio pelo qual vai quebrantar o coração dele e ele vai aceitar o que eu tô falando. E nessa missão, especificamente, você perguntou o que eu aprendi? É que a gente não precisa necessariamente de um meio, como uma cesta básica, como roupa no inverno, enfim, como água... Óbvio, eu não tô falando contra isso, né? Obviamente, são meios super válidos, necessários e que Deus use assim, mas pra uma... pra uma praia ali, com pessoas andando de skate, com pessoas andando, de bicicleta, conversando, curtindo a vida, fumando baseado. Você pensa, cara, qual vai ser meu approach com essa galera? E aí a resposta é simples, o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você manifesta o poder do Espírito Santo e não necessariamente vai ser abrindo uma Bíblia, dando uma comida, alguma coisa do tipo, ele faz algo muito maior do que você imagina. Então, a gente se viu ali, em uma situação a gente começava a conversar com a pessoa que chegava, fingindo que a gente nem tava ali, sabe? Tipo, e ali? Pô, da hora, né? Não sei o que eu sou, não sei o que. Você é daqui? Aí começa o papo, porque a maioria ali do lugar não é muito bem nativo, né? Enfim, começa um papo, que dá lá, você não é de skate, não sei o que, blá, 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 blá. Conversa vai, conversa vem, daqui a pouco você tá falando, cara, eu sinto isso, 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 eu respeito, se você acredita nisso, mas Jesus me falou isso quando a pessoa tá chorando e a pessoa fala assim, cara, é isso, isso diz a minha vida, blá, 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 quando você mesmo tá orando, a pessoa aceitou Jesus e ela quer se entregar completamente e você fala, meu Deus, a pessoa tem o dinheiro, ela tem tudo ali que ela precisava, mas havia algo que ninguém sabia que ela precisava senão Deus e aí que entra o Espírito Santo. Então a minha lição foi, João, o meu Evangelho é pra todos e quando eu digo todos, é pra todos. Então não se limite, Deus falou muito isso comigo, não se limite a querer alcançar as pessoas que estão em situações mais vulneráveis aos olhos humanos, mas seja ousado a fim de entender que o meu Espírito Santo ele se manifesta assim no meio dos ricos, dos famosos. Eu já fui até muito criticado no meu Instagram algumas vezes por estar em lugares como esse. Então, por exemplo, quando eu fui ministrar lá em Los Angeles e postar, poxa, eu recebia mensagem do tipo é assim, é fácil ser missionário, né? Ai, que anjo, gente! Ou, enfim, até mesmo... Eu me perdoa pelo lance. Até mesmo depois do meu namoro se tornando público, enfim, as pessoas questionando tipo assim, agora sim você esqueceu de vez do pobre, do necessitado, daqueles que de fato Jesus me chamou pra pregar o evangelho, só quer andar no meio dos famosos, dos ricos. E, cara, meu coração se entristece muito por esse entendimento equivocado que muitas vezes a igreja tem, sabe? Porque estando nesse cenário eu vejo quantas as pessoas precisam. Sim. É um clamor que parece que a pessoa transpira esse clamor. Aparentemente ela tem tudo, mas quando você chega perto você vê que não tem nada e você fala meu Deus, quão necessário é e quantas vezes a gente vira as costas pras pessoas com medo do que as pessoas não acharem da gente. Então Jesus me ensinou, João, se despida da tua reputação. E eu vivi isso. Cara, eu fui muito criticado por muitas coisas que eu vivi, que eu faço, que eu falo, enfim, pela forma talvez como eu vivo. E Jesus me ensinou a cada vez mais morrer pra mim. Sabe? Porque não foi por meio de um escândalo, não foi por meio de nada do tipo, que é meio óbvio. Mas, sabe quando você ouve a voz de Deus te direcionando pelo lugar, você sabe que você está não sendo a vontade dele naquela estação, naquele momento, no lugar certo e você vê pessoas que eram pra estar te abraçando, seus irmãos em Cristo, te julgando, te criticando, te acusando e você, por algum instante, você se sente um pouco desamparado e fala, cara, será que eu estou sozinho? E aí o Espírito Santo ele te lembra e fala assim, não é sobre a aceitação, não é sobre o apoio que você vai receber da igreja, é sobre o teu entendimento pra onde você tem que estar, que vem do meu Espírito Santo. Uma vez que eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, eu não preciso do aplauso da minha família, eu não preciso do aplauso dos meus amigos, eu não preciso do aplauso dos meus irmãos de igreja, eu preciso da aprovação de Cristo, uma vez que eu entendo que a minha vida está nele, é só dele que eu preciso, porque não foi ninguém, nenhum desses que eu citei morreu por mim na cruz, mas sim ele. Então essa é a minha resposta, então essa foi a minha lição, se despida da tua reputação e seja ousado em alcançar aqueles que são mais difíceis ou são tão óbvios. Nossa, cara, é bizarro, porque aqui a nossa igreja fica na Barra da Tijuca e a coisa que a gente mais escuta aqui, toda reunião é o seguinte, cara, a gente está num bairro que é rico, é um bairro emergente, é um bairro onde as pessoas que moram aqui tem muito dinheiro, só que o número de suicídio que a gente tem aqui é maior do que em qualquer outra, se você juntar todas as comunidades do Rio de Janeiro, não vai ter o número de suicídio que a gente tem aqui, por exemplo. então é muito interessante isso que você falou porque as pessoas acham que literalmente é isso, tipo, Jesus não pode alcançar pessoas que têm condição, que estão na mídia, sabe? Que Jesus é esse, então, que ele faz, que ele só vai em um tipo de pessoa específica. o que eu acho incrível é que tudo que você falou eu escutei com um cara muito incrível falando sobre evangelismo que é o Chris Overstreet. Ele tem um livro sobre evangelismo sobrenatural e ele fala que as pessoas têm que conhecer o amor de Deus através da manifestação do poder de Deus, ou seja, a manifestação do Espírito Santo, seja através do amor ou de uma palavra sincera, seja através de uma palavra profética, seja através de cura e saber que independente de onde você vai, se é pro pobre ou se é pro rico, porque os ricos, a sociedade, celebridade, vamos classificar assim, são os povos menos alcançados. Um dos povos menos alcançados. Porque as pessoas acham que ele tem tudo, não precisa de nada. Pra quê? Ele não vai escutar o que eu tô falando. Como eu vou alcançar isso? Exatamente. E se você for pensar meio que de uma forma muito racional e lógica, sem espiritualizar nada, faz muito mais sentido a gente concentrar as nossas forças, óbvio, a todos, atender a todos, mas a gente pensar, cara, é inteligente a gente alcançar um que milhões fazem o que ele faz. Porque uma hora que esse um tiver reproduzido Cristo, milhões estarão reproduzindo Cristo também. Então, é inteligente esse pensamento também, né? Sim. se você for pensar numa sociedade como uma pirâmide, né? Como a própria, na escola a gente aprende isso, né? As coisas divididas por pirâmide, por enfim, quem tá no topo e quem tá embaixo. Você vê que pessoas influentes, ricas, que a gente muitas vezes exclui e fala tipo, e olha com um olhar tipo assim, ah, tá aqui, ah, não sei o que, tá falando pra o, tá indo pregar pro rico, assim, é fácil, não sei o que. Eles muitas vezes estão no topo de influência. Então, muitas coisas vão, o que acontece no topo de um lugar acaba se expandindo por todo o restante. Então, só um avivamento acontecer no meio dos investidores, da bolsa de valores, por exemplo, assim, tá? Quantas obras sociais, missões, projetos de acolhimento do órfão, da viúva, do necessitado, tantas coisas que vão acontecer de uma forma genuína e o reino de Deus não vai ser espalhado, propagado. Então, quando a gente olha com esse preconceito, né, que até como o Pedro disse hoje na pregação, quando o Espírito Santo tá, não tem preconceito, porque todo mundo é nivelado. Quando a gente olha com esse olhar, que é o olhar de Cristo por nós, de Deus a nós, a obra, a obra do reino de Deus se expande de uma forma muito mais, como posso dizer, intensa, né, como uma avalanche mesmo. É como uma avalanche, uma movimentação pequena lá no topo da montanha, reflete em tudo que vai estar abaixo dela. Então, a partir do momento que a gente tiver esse entendimento, é do tipo de, cara, eu sou missionário, mas eu sei que Deus pode ter me chamado também pra ser um médico. Então, eu vou estudar e eu vou alcançar a medicina, eu vou alcançar os médicos pra Jesus. Porque uma hora que os médicos estiverem com o coração essa rosada a Cristo, quantas coisas que a gente não vai ver acontecendo na nossa sociedade. A nossa geração tem muito essa ideia do ID e muitas vezes pensa do tipo, eu vou abrir mão de tudo, eu não preciso aprender nada, eu não preciso me aprofissar nada, eu não preciso me formar em nada, eu não preciso fazer nada. Eu vou viver de oferta. E não é sobre isso. O ID não é sobre isso. O ID literalmente a gente está em todos os lugares. Então, vai ter o nosso irmão que Deus chamou pra estar lá no tribunal de justiça, sendo um juiz. Vai ter um outro irmão que Deus chamou pra estar lá nas faculdades, ensinando, sabe, lecionando, não colocando uma doutrina de esquerda, de direita, de alto, de baixo, de gordo, de magro, mas estabelecendo o reino de Deus através dos seus ensinamentos, né, de uma forma onde todos são alcançados. Então, quando a gente tem esse entendimento, e eu tenho muito por isso, eu gosto muito de inspirar as pessoas que me seguem a almejarem mesmo aquilo que o Senhor tem e não terem medo, sabe, de, poxa, Deus me chamou, Deus me chamou pra arte, é pra eu estar lá no teatro, pra eu estar lá na televisão, eu vou estar lá, eu não vou ter medo de estar lá, eu vou estar lá, porque se eu estiver lá, algo diferente vai acontecer, né, eu não vou me vender, mas muito pelo contrário, as pessoas vão conhecer quem é Jesus através da minha vida. Então, eu temo muito por essa ideia de missões como abrir mão de tudo e viver uma vida, assim, à mercê da oferta do irmão pra mim no dia de amanhã, mas sim despertar o povo pra entender de que você pode ser um missionário muito bem sucedido e que isso não tem nada a ver com a sua conta bancária, isso não tem nada a ver com os seus diplomas, isso não tem nada a ver com a função, com a sua graduação, a função que você exerce, tem a ver com o teu coração. Então, todos vocês estão ouvindo esse podcast, se sintam assim, encorajados pra estudarem sim, se sintam encorajados sim pra investir em seus recursos, seu dinheiro, em lugares onde vão frutificar e aproveita, porque creio que a maioria que vai estar ouvindo são jovens, não perca tempo com aquilo que é passageiro, com aquilo que vai, não deposite as suas sementes em lugares que não são férteis e esse é o nosso erro, a gente muitas vezes quer defender Cristo no Twitter e, cara, às vezes ali não vai ser fértil, aonde que Cristo quer ser manifesto, às vezes não é no Twitter, às vezes é ali na rua, não vai agora pra casa, exatamente, então assim, vamos deixar de depositar as suas sementes em lugares inférteis e vamos começar a pensar de forma intencional aonde eu vou gastar a minha força, aonde Jesus quer que eu demande o meu tempo, é ali que eu vou estar, se é na faculdade pra que daqui a sete anos eu esteja dentro de um hospital curando enfermos, orando por famílias, alcançando vidas e mudando realidades, ali eu vou estar, mas eu vou depositar a minha força, meu conhecimento, meus recursos, aonde é próspero, aonde é fértil, na terra fértil onde Jesus é me mostrando, então eu creio muito nisso, eu amo inspirar as pessoas a respeito disso, estuda, se aperfeiçoa e nasce sabendo cantar perfeitamente, gravar, lançar um negócio, fazer aquilo, é conhecimento, por mais que as pessoas não imaginam isso, é muito trabalho é muito conhecimento, então eu inspiro as pessoas a viverem isso, buscando por mais. E o próprio Jesus tinha uma profissão, é porque você vai ficar assim, me banque, não é errado, tem pessoas mais chamadas para abandonarem tudo. Não é nem um pouco contra isso, é mais um entendimento do tipo, eu posso ser cheio do conhecimento, tanto da palavra, do Espírito Santo, e de história, e da ciência. É literalmente se aprofundar em Deus para entender o que Deus quer especificamente para você. Exato, não tem fórmula. cara, a gente tem uma pergunta que é bem nesse tema que a gente está, você acha que os cristãos hoje em dia, o corpo de Cristo brasileiro, as pessoas estão nas igrejas, elas têm medo de ir para uma realidade diferente da delas, de sair daquela bolha gospel, furar a bolinha, você acha que existe um medo? a cara dele de estúdio. A cara dele de estúdio. Espera que vocês não podem ver. Gente, terminou a pergunta? Terminei. Sim, completamente sim. Eu acho que muitas raízes, muitas coisas que estão enraizadas, sabe, no nosso contexto, na nossa bolha, de gerações passadas, até mesmo reflexos de raízes culturais mesmo que o Brasil viveu por muitos anos, o mundo, e que agora a gente está começando a olhar com outros olhos, né? Então, a igreja muitas vezes acaba vivendo isso, nessa bolha, né? E tudo que é diferente da nossa realidade, a gente se espanta, a gente tem medo, a gente não sabe como reagir. Então, são questões polêmicas, né? Enfim, mas eu acredito que ao mesmo tempo que eu olho muitas vezes e falo assim, puxa, que pena que ainda as pessoas pensam assim, meu coração muitas vezes sente de esperança olhando para uma geração que está furando essa bolha, que está fazendo justamente o que ele pregou hoje, traduzindo o que a gente está falando para as pessoas que não estão entendendo. Então, até essa última música que eu lancei, de 1 até 3, eu não falo em nenhum momento Jesus, Jesus, Espírito Santo, fogo, abre os céus, nada do que a gente costuma cantar e que a gente gosta e não tem nenhum problema com isso. Eu ministro, vocês viram, eu ministro sobre isso nas minhas ministrações, enfim, mas Deus falou para mim, João, eu quero que você comece a se comunicar de uma forma que todos possam entender, que essa mensagem alcança a todos. Então, eu comecei a perceber isso como as músicas anteriores que eu lancei, meus amigos que não são da igreja ou, por exemplo, pessoas que eu conheci recentemente que são de outro meio, completamente diferente, ouvindo a música que elas ouvem elas falam assim, poxa, que bonito, que voz bonita, que melodia bonita, mas nunca, ou muito raro, às vezes, que entenderam aquela mensagem ou o que eu estava dizendo necessariamente. Nada contra quem canta o versículo quem canta vem o Espírito Santo enche-me contra o fogo. Não, mas é algo específico que Deus falou para fazer. Exatamente, para alguns, para outros, não, para alguns. Então, eu olhei na cena que as pessoas chamam de gospel, eu não gosto desse termo, mas é uma bolinha para tornar entendível. Eu comecei a olhar para a cena, para o cenário, eu comecei a pensar, tá, eu posso ser sim mais um que vai falar o que muitos estão falando, mas eu posso ser ousado para estourar essa bolha e começar a me tornar, é, tornar fácil o entendimento das pessoas sobre a minha mensagem. Então, quando eu lancei e me perguntaram, você não vai mais cantar gospel? Essa, eu fico, gente, até pessoas do, tipo assim, do secular, né, do mundo secular, vamos dizer assim, uns ímpios, ouvem a música sem falar Deus, sem falar Jesus, sem falar nada e associam a ele como que a minha, os meus irmãos podem dizer uma coisa dessa. Então, poxa, eu recebi comentários, poucos, mas assim, falando, por que que você disse você já conhece tudo, por que você não disse Jesus já conhece tudo, o Senhor já conhece tudo? E eu fiquei, caramba, é tão óbvio, né, tipo assim, é tão óbvio que eu tô falando sobre ele, né, e muitas vezes dá medo, eu tive muito medo antes de lançar essa música, eu falei assim, cara, aí que eu vou ser cansado de ver isso, putz, ferrou, tipo assim, é, caraca, eu tive muito medo de romper, sabe essa bolha? E aí eu comecei, quando eu lancei a música, eu comecei a chegar, por exemplo, nos sets de gravação, de fotos, por exemplo, da minha namorada, e eu vi da equipe que trabalha com ela, eu falei assim, cara, eu ouvi a sua música, a minha ansiedade, eu tava morrendo de ansiedade, na hora, foi embora, eu não entendi como assim, tipo assim, que canção, que música, eu não consigo parar de ouvir, os comentários, tipo assim, mais de mil comentários, no vídeo, eu lancei há quatro semanas, falando, eu fui curado da minha ansiedade, da minha depressão, eu comecei a confiar, descansar, eu ouço essa música, quando eu tenho crise de ansiedade, eu ouço a música, a crise vai embora, e eu falo, meu Deus, que loucura, é definitivamente, não é sobre mim, mas sim sobre a essência, que essa canção, que essa arte carrega, então, é ousado sim, eu confesso que eu tive medo sim, de fazer algo diferente, de fazer um clipe, que não é dentro de um estúdio preto, com luzes coloridas e fumaça, de fazer uma parada completamente diferente, de colocar passos de dança, de colocar umas coisas diferentes, e, enfim, até um spoiler aqui, é muito disso, é disso que Deus tem me incomodado a fazer, e é para essa linha que eu vou, para servir o corpo de Cristo, sempre, vocês nunca vão me ver, cantando nada que não seja, apontando para ele, mas, para, tornar acessível, a mensagem de Cristo, para as pessoas, e isso não é me adaptando, ao padrão do mundo, não, isso é construir uma ponte, entre a igreja, e aqueles que não conheceram a Jesus, então, é um desafio, sempre vai ser, mas, a gente tem que se encher, da coragem que o Espírito Santo nos dá, então, quando a gente está debaixo de uma palavra, a gente não tem medo, a gente confia, a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé, a fé é o que? A certeza das coisas que não se vêm, mas que se esperam, então, quando a gente vive debaixo de uma palavra, a gente fecha os olhos para as circunstâncias, e a gente abre os nossos ouvidos para a voz de Deus, que está dizendo, vai por aí, faz isso, foi basicamente o que Pedro fez, Pedro foi sustentado na água, a partir do momento que ele não estava olhando para as circunstâncias, quando ele olhou para as circunstâncias, ele afundou, então, a dica é, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, e ouça a voz dele te chamando, porque ela vai definir tudo. Nossa, esse papo todo aqui, eu estou lembrando de, só estou pensando em Paulo, tipo, Paulo fez, literalmente, ele estourou a bolinha, falou assim, agora eu vou pegar para todo mundo, todos os gentios podem escutar, pode ser. Cara, eu queria perguntar uma coisa, já que você deu aquela, aquele gancho, como foi a produção do clipe de 1 até 3? Nossa, foi muito bom, foi muito bom, acho que foi um trabalho, obrigado, deu muito trabalho, mas foi muito bom, foi um desafio, eu não ia fazer nada, nesse final de ano, eu não ia lançar nada, tinha até uma música, que era para ser lançada antes, e aí, recebi uma ligação do diretor da distribuidora, que eu faço parte, que é o E-Music, o Nelson me ligou e falou assim, João, o YouTube me procurou pedir indicação de alguns artistas, para indicar alguns artistas, para um projeto deles, que é o YouTube Foundry, eles vão dar uma verba, eles vão dar um valor, e você tem que produzir uma live e um clipe, e eu indiquei você, mas outros dois, mas assim, zero expectativa, só vamos esperar, porque assim como veio daqui da ONU, e tem de outras gravadoras, distribuidoras, enfim, de diversos gêneros, então é do gospel, é do sertanejo, é do funk, eles vão pegar um de cada gênero, e eu pensei, caraca, muito louco, imagina se dá certo, mas eu pensei, caraca, tem um monte de nome, muito maior que meu, no cenário, de números, de expressão, que eu falei, enfim, talvez nem role, mas vamos deixar aí, passaram duas semanas, ele me ligou e falou, cara, João, quantos da Cris de Deus é bom? Eu falei, muito bom, ele falou assim, o YouTube escolheu, pra representar o gênero gospel, então eles vão te dar esse valor X, você vai produzir uma live, e um clipe, do jeito que você quiser, só precisa ser entregue nessa data, e nessa data, eu falei, caraca, meu Deus, aconteceu, o que eu vou fazer agora? E eu não tinha, tipo assim, eu não tinha música, eu não tinha nada pensado, sabe? E aí eu falei, cara, Deus, o senhor vai fazer, e aí reuni o time, e fui, foquei, mas a princípio eu pensei, cara, vou fazer uma coisa, tipo, mais em conta, uma coisa muito em chu, não vou usar, vou fazer uma coisa meio acústica, voz e violão, num lugarzinho meio estúdio, pá, bem padrãozinho, bem padrãozinho, fala, vou aproveitar essa grana, pandemia, pô, vou ajudar também em outras coisas, que eu preciso, e tal, na minha vida, sei lá, pensei coisas assim, aí, eu pensei depois, Deus me incomodou, falando, não, não é isso que eu quero, pra agora, eu falei, então tá bom, e aí fui um pouco mais ousado, eu nem tive, falei, quer saber, o shift agora, a gente tem que, a gente tem que virar a chave, nesse momento, nessa oportunidade, e aí foi o que aconteceu, peguei o dinheiro, e falei, bora fazer, fiz a melhor live, que eu podia fazer, dentro daquelas condições, e o melhor clipe, que eu podia fazer, dentro daquelas condições, dei o meu melhor, musicalmente, em todos os aspectos, e, eu acho, isso não é pra mim agora, nada disso, ah, o ego do João, nossa Deus, sou o melhor, não, só porque eu acho que é legal, você, tipo, falar, cara, eu dei o meu melhor nessa arte, e foi, literalmente, a minha primeira produção, que, eu olhei pra tudo, desde o clipe, da primeira cena, até a última cena, desde os takes de voz, enfim, tudo que a gente gravou, e falei, é isso, é exatamente isso, que eu esperava, pra esse projeto, e é isso que Deus quer, então, foi assim, o J3 veio disso, sabe, e de momentos muito especiais, com pessoas que eu amo muito, a Pri Alcântara, me dirigiu vocalmente, na gravação de voz, e, poxa, ela é uma irmã, uma referência nessa linha pop, nesse estilo, Pri, a gente tá te esperando aqui, venha, venha, maravilhosa, e, enfim, e vários outros, vários outros, enfim, diretores, artistas, que eu tive a honra, assim, de trabalhar, que foi incrível, e pessoas que abraçaram a causa, porque a verba que eu tinha, sei lá, era X, o valor, o orçamento inicial de tudo, era 5X, e eu falei, literalmente, 5 vezes mais, e aí, diretor, equipe, produção, produtores, sentaram comigo, e falaram assim, quer saber, a gente tá junto, vamos fazer, é nessa verba que você tem, é X que você tem, bora, vamos fazer isso, e foi assim, uau, é, foi assim, é tipo, Deus é tão incrível, eu só falo, eu fiquei aqui, desculpando, eu tô bem, em resumindo, mas, foi assim que vem o J3, e aí, tem mais outras 6 músicas, assim, que eu não sei nem o que dizer, de tipo assim, se a gente gosta, eu particularmente, eu vou ouvir de 1 até 3, não é porque é a minha música, mas eu sempre gosto, de ficar ouvindo, tipo, eu tô no carro, eu tô na praia, sei lá, tem uma vibe boa, tem uma vibe uma boa, tipo, todas as músicas, vem numa vibe assim, tipo, sabe aquela música, dá prazer de você ouvir, assim, de você ficar ouvindo, de tipo, de voltar pra curtir, a gente ficou viciado, que o Thiago Gomes, ele literalmente, só escuta essa música agora, e aí, todo lugar que a gente chega, e fala assim, ai gente, e a todas as outras músicas, vem nessa linha, assim, sei lá, tipo, eu fiquei de cara, eu compus mais outros dois, compositores, todas as outras músicas, e eu falei, meu Deus, isso veio daqui, Deus é muito bom, saiu de mim, e é isso gente, é isso. Queria muito saber, qual são os seus top 3 artistas, que sempre tocam, seu Spotify, e a sua, não vale mentir, não vou mentir, você é crente, não vou mentir, é só pensar agora, que uma ação. Gente, assim, existem artistas que eu ouço, como inspiração artística, existem artistas que eu ouço, como inspiração de vida, então eu vou classificar assim, tá? Eu tô ouvindo muito um cara, que, enfim, ele é muito bom, na real, se você abrir meu Spotify agora, com certeza, ele vai ser, enfim, um dos últimos, que, um dos mais ouvidos, recentemente, que é, eu não sei pronunciar muito o meu nome dele, mas, que é, Jonathan Ogden, Jonathan Ogden, depois ouça, ele é muito bom, e ele é cristão, e ele faz os músicos, eu sei que você fala, meu Deus do céu, isso é maravilhoso, é, de artistas, não cristãos, mas que eu tenho, de referência assim, de forma musical, e acho muito legal, como eles expressam a arte deles, eu ouço, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo bastante, Shawn Mendes, recentemente, então, eu tô ouvindo bastante, uma vibe meio assim, de expressão, artística, Justin, não pode faltar, Justin, é, mas o Justin é crente, gente, é, o Justin é nosso, é uma grande, o Justin pode, então vem, eu sou honesto, você vai abrir a playlist, de um adolescente, hoje em dia, dentro da igreja, ele ama assim, eu já ouvi as músicas, a gente canta na igreja, nos cultos, os louvores, mas, mas, 90% das músicas, não são essas, e aí ele vai ouvir músicas, que tem uma batida boa, que tem uma arte bonita, mas não tem um conteúdo bom, e aí o que Deus me incomodou é, tá na hora, de vocês cristãos, gerarem uma arte bonita, uma música gostosa, uma música que a pessoa ama ouvir, que ela curte o estilo, a vibe, não sei o que, mas com conteúdo, que me glorifica, que traz vida, e não morre, tem uma mensagem, que é uma mensagem, então é isso, vem dessas inspirações, óbvio que tem muito mais, Charles Pruth, enfim, tem diversos outros artistas, que musicalmente, eu me escrevo, deixa aquele, vai falar, essa indignação, que você ouviu do Senhor, em relação a música, eu sinto muito isso, eu já falei isso, todo mundo me critica, porque eu falo isso, mas eu vou falar, em relação a filme gótico, gente, eu odeio filme gótico, acho muito ruim, se assistir, dois que foram bons, na minha vida, eu sei gente, que vocês gostam de vários, mas, acho poucos muito bons mesmo, são poucos muito bons, é uma coisa que, porque não tem investimento, aí conforme vai ganhando, é uma parada clichê, difícil você ver o filme, e você fala assim, cara, isso aqui pode ser indicado, tecnológica, sabe, acho que é uma área, que o cristão, está começando a explorar agora, ele sabe, que tipo, essa arte também pode ser usada, essa indignação é muito boa, porque é daí, que nasce um filme, tipo assim, incrível, é interista, gospel, entende, então, é desse lugar, tipo assim, de ontem 3, veio desse lugar, de indignação, tipo assim, cara, os adolescentes da minha igreja, precisam ouvir, alguma coisa que eles gostam de ouvir, alguma coisa que eles gostam de fazer, o Tik Tok, sabe, eu não fiz uma dança no Tik Tok, lá, eu vi, de uma forma, que vergonha, eu fiquei assim, eu me sinto assim também, eu não fiz aquilo aí, para tipo, ai, nossa, olha lá, botar a mim, para dançando, muito pelo contrário, eu odeio, tipo assim, não é, não é, mas é difícil sair da zona de conforto, tipo, cara, tá, eu dou isso daqui, eu vou fazer, que nem, por exemplo, eu sei cantar, então, se eu dou isso daqui, eu vou fazer, agora, pô, dançar, Tik Tok, você quer ou não, que essa geração, seja alcançada, por algo real, eu falei, então tá bom, eu saí da zona de conforto, fiz o Tik Tok, e agora, a música dancinha, tá virando um trend lá, no Tik Tok, principalmente na galera, que está aí, porque caraca, que legal, o próximo Tik Tok, pode fazer, mas aí, a última pergunta, a gente fez uma pergunta, parecida para o João Paulo, quando ele veio aqui, semana passada, só que a sua, eu vou mudar um pouco, eu perguntei para ele, se ele pudesse escolher um cara, que já morreu, um cara assim, famoso, não, famoso, não cristão, para evangelizar, sim, os caras que ele adivinam na música, ele escolheu dois, é, aí ele escolheu, o Renato Russo e Cazuza, é ousadíssimo, adoro, e, cara, só que você, eu vou te perguntar um pouquinho diferente, uma pessoa que está viva hoje, que você pudesse evangelizar, assim, alto, assim, negócio alto, patente alta, não vai pelas suas limitações, vai pelo que Deus acaba de fazer, não há barreiras, pois não há barreiras, pare, tem uma pessoa que Deus me incomoda muito, tipo assim, há um tempo já, desde que, desde que eu a conheci, soube da existência dela, e eu sinto que Deus vai preparar essa oportunidade, tipo assim mesmo, que é a Billie Eilish, sim, é, cara, eu sei, tipo, o quanto potencial, essa garota tem, e, e eu tenho plena certeza de que, o que ela está vivendo, de engajamento, de fama, de reconhecimento, está só começando, a tendência dela é crescer cada vez mais, então, como que a gente explica, 18 anos e mais de 5 anos, então, pode falar, nossa, modinho, não sei o que, não, eu, eu iria pra lá, porque, se eu for pensar, em quem Deus me chamou pra alcançar, tem muito a ver com o público que gosta de ouvir ela, de modo internacional, dizendo, mas, eu digo assim, de faixa etária, sim, então, eu teria muito, 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 assim, muita alegria, em sentar com ela, e falar de Jesus, pra ela, assim, tipo, eu ficaria muito feliz, eu já até planejei isso, algumas vezes, na minha cabeça, como que eu planejei, eu também, eu já tenho um plano, é, vários, assim, mas, pensando na minha área, na música, enfim, em pessoa famosa, e viva, né, mas, é óbvio, que tem diversos outros artistas, tipo, e, é muito louco, tipo, umas coisas bizarras, há muitos anos, já, antes, antes de eu, enfim, fazer qualquer coisa conhecida, atualmente, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, várias vezes, assim, acho que 3, profetas, do nada, assim, me vendo, tipo, em algum lugar, foram até mim, e falaram assim, eu vejo você sentado na mesa, com fulano, né, e você vai estar, você vai ser amigo dessa pessoa, eu não vou ser o nome, porque eu acho que não vou ter necessidade, mas é uma artista muito grande, internacional, e, se você é amigo dessa pessoa, você vai falar, e vocês vão produzir coisas juntas, para o reino de Deus, aí beleza, eu estava nesse lugar, eu vi isso, fiquei tocado, porque, antes dessa pessoa se converter, e as pessoas se converteu, mas antes dessa pessoa se converter, eu orava por aquela pessoa, Deus me acordava de madrugada, nenhuma nem duas vezes, várias vezes, com meu coração, assim, apertado, ofegante, com uma ansiedade, eu tinha, sei lá, 14 anos, ninguém nem falava de ansiedade, na época, assim, e eu, tipo assim, com medo, com inspiração, assim, falando, o que eu estou sentindo, Deus, o que eu estou sentindo, Deus, ele falou assim, esse é exatamente o sentimento, que essa pessoa está sentindo agora, e eu estou te acordando, para você, orar por ela, e eu começava a orar, uma hora, orando de madrugada, e aí, eu vi a conversão dessa pessoa, e aí, antes de ver a conversão dessa pessoa, eu recebi essas três palavras, de três pessoas diferentes, falando da mesma pessoa, então, uma hora, talvez isso aconteça, isso você concretize, né, mas, talvez não também, enfim, mas, eu, eu, eu creio, né, se Deus falou, eu creio, isso vai acontecer. Então, gente, esse foi o podcast do Biwan, com o João, estamos muito felizes, que você veio aqui, que você compartilhou tudo isso, com a gente. Eu também, foi um prazer, uma honra, quero voltar mais vezes, e, sim, por favor, e deixe-me, já lá nessa casa antes, já pelos meus amigos, que frequentam aqui, o Dani Campos, a gente, a gente falou, ele ia vir hoje, mas, ele só teve um casamento, ele ia cantar, casamento, mas, eu já vim aqui outras vezes também, mas, enfim, é uma célula do Dani, nossa, essa é maravilhosa, que faz seu merchan aí, deixa suas redes sociais, claro, com certeza, então, para quem me ouviu, né, que me achou, assim, coerente, ou incoerente, se quer cancelar ele também, vai lá também, um rei, dá um rei, vai lá, pode ir, arroba João Figueiredo F, no Instagram, no Twitter, acho que é a mesma coisa, no TikTok, é João Figueiredo O, no YouTube, é João Figueiredo, e tem Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio também, vocês podem ouvir minhas músicas, especialmente de João T3, que foi o que a gente conversou aqui, acho que vai ser legal. É isso, gente, um beijo, e até semana que vem, que é de segunda-feira, oito da manhã, podcast novo do B.O. em todas as plataformas, menos no Deezer, que a gente ainda não conseguiu colocar lá, tchau! Tchau! Ai, ficou legal, hein? Muito obrigada! Caraca!